As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito leva todos os clientes e funcionários para o provador da loja. Ele chega a subir nas portas para ver se não havia ninguém ligando para a polícia. E ainda apontou a arma para as pessoas que estavam ali, fingindo que estava pronto para atirar, mas na verdade era uma pistola de brinquedo. Danilo Fernandes dos Santos, de 29 anos, levou quase 8 mil reais em dinheiro da loja de roupas em Trindade. O Danilo saiu da loja levando dinheiro e também pertences dos clientes que estavam lá dentro. O rapaz fugiu no próprio carro, foi acompanhado pela polícia e acabou preso. A PM conseguiu recuperar pouco mais de 7 mil e 500 reais a réplica da pistola e ainda encontrou maconha e 29 comprimidos de êxtase. Imediatamente a viatura do serviço ordinário, juntamente com o GPT, que é o nosso grupo de patrulhamento tático, as duas viaturas saíram no encalço ali, no acompanhamento do meliante, sendo que a gente conseguiu obter êxito em abordar o mesmo já em sua residência no município de Goiânia, no setor São José. Visivelmente nervoso, ele nem quis se defender. Não tem nada a declarar, não se dá licença. Rafael já cumpre pena por tráfico de drogas em regime semiaberto. Agora deve voltar para a cadeia. Ele já é um indivíduo que, quanto mais na prática de crimes, ele já tem passagem por tráfico de entorpecente, outros roubos. Roubos.